Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artística Hematóide Muito Além das Juntas. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. E o vídeo de hoje é falando sobre a convivência com pessoas com doenças reumáticas, com a gente, né? Que tem problemas de doenças reumáticas relacionadas. Então, se você tem interesse em saber, te convido já pra deixar um like, pra se inscrever no canal, ativa o sininho, comente, compartilhe e vamos botar esse canal pra crescer mais e mais, tá? Então, vamos lá falar a respeito aí da convivência, como conviver, né? Melhor com uma pessoa com doenças reumáticas. A maioria das pessoas com reumatismo gosta de se manter mais independente o possível. Então, a análise é bem mais adequada no caso de quando oferecer ajuda. É quando é melhor deixar, né? Que a gente supere os nossos desafios sozinha. É sempre importante que você e a pessoa que tem algum problema relacionado à doença reumática converse com ambos pra saber o que estão sentindo. Dar apoio a uma pessoa com doença reumática pode ser um desafio. Você precisa encontrar um equilíbrio entre oferecer apoio e motivação e dar espaço pra que o amigo, familiar, colega, marido, filho, enfim, consiga também exercer o controle sobre as suas próprias atividades. As quatro principais maneiras de oferecer apoio pra uma pessoa com doença reumática são entender a doença, gente. É muito importante. Qual a causa da doença? Quais os seus efeitos? Como é a vida da pessoa que possui essa doença? Porque a gente tá muito cansada de ver as pessoas ficarem falando coisas que não sabem. Então, é importante que a pessoa conheça sobre a doença, os efeitos dela, como que é a vida de uma pessoa que possui essa doença. Porque não é fácil. E também não é fácil pra gente ouvir piadinhas, ouvir críticas. Então, é muito importante que a pessoa que convive com a gente conheça mais a respeito dessa doença, dos seus efeitos, né? Em relação à comunicação, praticar sempre uma comunicação das duas partes, onde tanto você quanto a pessoa com artrite possa se expressar livremente. Oferecer suporte e compreensão é muito importante. É muito bom também que uma pessoa ajude com nossos tratamentos. Auxilando a gente com os medicamentos, com os exercícios, com as terapias. Ofereça aconselhamento. Ajudar uma pessoa com artrite, entendendo a sua condição. Estudando sobre o assunto mesmo, oferecendo aconselhamento sempre que possível. Sem críticas, né? É muito importante. Da mesma maneira que entender a sua própria doença, ajuda muito os portadores de reumatismo, de doenças reumáticas, quanto mais você souber, mais vai poder ajudar e dar apoio ao portador dessa doença. Existe cerca de 200 ou até mais tipos de doenças reumáticas que afetam as articulações, os músculos, os tecidos moles do corpo. Então, essas condições causam a dor, o regimento, a fadiga e o inchaço. Essas condições musculoesqueléticas são normalmente referenciadas como um diagnóstico específico. Artrite reumatóide, gota, entre muitas outras, ou de acordo com a parte do corpo afetada, que é dor no joelho ou dor no lombar, por exemplo. Os médicos dividem os diferentes tipos de doenças reumáticas em dois grupos. As doenças inflamatórias, que é a artrite reumatóide, a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica, a gota, entre outras. E tem as doenças não inflamatórias, que é a artrose, a fibromialgia, uma dor mecânica de coluna, dor de pescoço, dor no ombro, entre outras. Não existe aí uma resposta única para essa pergunta, né? O que causa as doenças reumáticas? Porque existem vários tipos de reumatismo. Então, a maior parte das doenças reumáticas são causadas por diversos fatores. Vai depender muito. Tem o fator genético, que algumas pessoas são geneticamente mais sucessíveis de sofrer com algumas doenças devido a alguns genes passados de pai para filho. Ou fatores externos de risco, que são as lesões prévias, as infecções, a pessoa fumar, acaba tendo um aumento de risco. A maioria das formas de reumatismo apresentam um comportamento diferente de acordo com o dia, de acordo com a pessoa. Então, os efeitos também são variados muitos. Então, os problemas melhoram sozinhos, muitas vezes sim, como os de traumas, mas de forma semelhante. Episódio de dor intensa, nas costas, ou situações de crise, de dor, devido à artrite reumatoide, não dura muito tempo. Apesar da causa do problema continuar no portador da doença pelo resto da vida. E, dependendo da doença, precisa ser tratada para evitar danos permanentes. Outras doenças, como a gota, podem normalmente ser controladas com tratamento. Muitos tipos de doenças reumáticas, incluindo artrite reumatoide e artrose, são doenças crônicas, ou seja, elas acompanham a pessoa para o resto da vida. Então, não possuem cura, apenas um tratamento. Então, pessoas com reumatismo podem se sentir em momentos de crise e de dor, que pode ser causado por fatores, como infecções, ou pode ocorrer sem motivo aparente. Os sintomas também variam de tempo em tempo, podendo apresentar melhora ou piora, de forma que essa falta de previsibilidade da doença pode tornar a convivência com ela um pouco difícil. Então, o objetivo do tratamento para o reumatismo é manter a pessoa bem pelo maior tempo possível, num período maior possível, para que possa viver a sua vida normalmente pelo maior tempo possível, mesmo tendo reduzido um avanço da doença. As doenças reumáticas, elas podem afetar diferentes pessoas de forma diferente, o que pode dificultar os médicos a prever como a doença vai se comportar em cada paciente. Então, as pessoas com doenças reumáticas, normalmente, elas não apresentam problemas graves de mobilidade. E o tratamento adequado ajuda muito a reduzir os riscos de dano permanente e também da deformidade das articulações, mesmo nos casos mais graves. Mas como é a vida de uma pessoa com doenças reumáticas? Bom, as doenças reumáticas, elas podem afetar diferentes pessoas, como eu falei, de diferentes formas. Em geral, elas causam a dor, o rejezimento das articulações, o cansaço ou frustrações. E muitas vezes, vários desses sintomas, eles podem aparecer juntos. O problema da dor é que ela pode durar muito tempo. E conviver com ela, dia após dia, é muito difícil, gente. A maioria das pessoas, elas conseguem aliviar muito a dor após iniciar o tratamento. Como os sintomas das doenças reumáticas variam de forma imprevisível, aqueles que sofrem dessas doenças, eles precisam encontrar suas próprias formas de conviver com ela. Aprender sobre a doença é muito importante nesse processo. E um médico hematologista, geralmente, ele consegue auxiliar bastante, explicando algumas coisas, né, gente? A gente sabe que depende do médico. Nem todos aí explicam pra gente, realmente, né? Comunicar-se de uma forma efetiva com pessoas que têm doenças reumáticas é essencial uma boa comunicação. É importante que você e a pessoa que você se importa converse sobre ambos o que estão sentindo. Vocês precisam acordar, vocês precisam concordar com a maneira de como trabalharem junto pra que se sintam à vontade de pedir ajuda à pessoa que tá com problema da artrite, pedir ajuda quando precisar de um apoio extra ou pra se recusar da ajuda que não precisa. Algumas vezes você vai precisar ter um autocontrole pra ver aí, ou essa pessoa seja o seu parceiro, seu filho, seu colega, enfim, como que se importa lutando pra superar uma dificuldade sem intervir no seu processo. Porque, pra ela, isso pode ser uma conquista importante. Buscar respeitar os seus desejos, permitindo que a pessoa mantenha também a sua autoestima. Aprenda a reconhecer os sinais de quando os sintomas estão ruins, pois um apoio extra pode ser necessário nesse dia. Lembrando que a dor pode deixar a pessoa irritável, deprimida algumas vezes. Seja paciente se a pessoa que você cuida precisa passar a fazer coisas de forma diferente ou mais devagar do que antes. Ela pode ter dificuldade em tarefas simples do dia a dia, como tarefas domésticas, escovar o dente, pentear o cabelo, enfim. Ela pode se sentir constrangida em falar dessas dificuldades, especialmente quando a dificuldade envolve se vestir ou ir na higiene pessoal. Se você notar mudanças de comportamento, pode ser que precise de ajuda, se a pessoa precise de ajuda. Então, nesse caso, você, seja um profissional da saúde ou não, precisar ajudar bastante para evitar esse constrangimento. Converse sobre alguns papéis que podem precisar ser mudados em casa, no trabalho. Você pode precisar da ajuda de um profissional, se for o caso, para te dar uma informação, uma dica. Participe de exercícios, de outra atividade que ela se torna importante. Incentive a pessoa a encontrar outra forma para se vestir aquelas que ela não consegue realizar. Se a pessoa com quem você convive pedir para que vá junto ao médico, dê apoio na maioria dos médicos, não vai ter problema nenhum. Não se isole, continue vendo suas famílias e amigos, continue a fazer suas atividades, que são importantes para você sempre encontrar um tempo. Lembre-se que você também tem as suas necessidades. Dar suporte a um portador de doenças reumáticas pode ser muito trabalhoso. Às vezes, você também pode ficar irritado, deprimido, o que é super normal e compreensível. Se se interessar, junte-se a um grupo de apoio. Procure também ajudar com tratamentos. Existem tratamentos para todos os tipos de doenças reumáticas. A maioria dos sintomas do reumatismo pode ser controlado por meio de combinações de certos medicamentos, exercícios e também mudanças no estilo de vida. Você tem um papel importante no apoio ou ajudar uma pessoa que conviva com essas dores. Conviva, compreender e aceitar, ajudar muito. Isso pode ajudar muito a tornar a pessoa mais útil. Em relação às dificuldades físicas, informe-se sobre as funções de cada tipo de medicamento para saber como que vai reagir. Você pode ajudar a estimular a pessoa a fazer o máximo possível para manter as suas articulações em movimento. Ajude a planejar a atividade diária para não ter que fazer tudo de uma vez só. Busque formas não físicas de ocupar a mente. Estimule exercícios físicos. É muito importante manter as articulações em movimento. Então, isso é importante. Ajudar também na luta contra a fadiga. Planejar espalhar tarefas ao longo do dia. Estimular exercícios diários. Buscar criar uma rotina de sono com qualidade. Também uma alimentação saudável. Procurar ver quais vacinas que pode tomar. Lembrando que é sempre importante falar com o médico. Também tem as dificuldades emocionais. O efeito da doença reumática no humor é terrível. É normal que as pessoas com reumatismo tenham bastante variação de humor. Elas podem estar chorosas, irritadas, tristes. Estimule-se a focar nas suas experiências positivas. Tente botá-la para cima o máximo possível. Pessoas com doenças crônicas, como a artrite reumatóide, possuem maior chance de ser diagnosticada com depressão. Então, se você achar que a pessoa que você conhece, convive, está com depressão, estimule ela a falar com o médico a respeito disso. Pessoas assim podem se sentir mais inseguras. O seu apoio pode ajudar a aumentar a sua autoconfiança e ajudar a manter uma vida social ativa. Cuidados com aparências e atividades sociais frequentes podem ajudar muito a manter uma boa autoconfiança também. Lembrando sempre, gente, o respeito é muito importante. Se você não sabe sobre a doença, se você conhece uma pessoa que critica por você estar passando por tudo isso, e achar que você está fazendo manha, que você está fazendo gracinha, que você é friscura, mostre o canal para ela, mostre o vídeo, os conteúdos. Talvez essa pessoa seja muito mal informada. Espero muito que tenha ajudado você esse vídeo. Não se esqueça do seu like, dê sua opinião aqui embaixo, ela é muito importante. Não se esqueça também de se inscrever aqui se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo e o canal nas suas redes sociais. Vamos mostrar aí para grupo de WhatsApp e para pessoas mal informadas que o apoio é muito importante para a gente nesses momentos. um beijo no seu coração, que Deus abençoe você e sua família e a gente se vê no próximo Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Respeito sempre. Tchau, tchau.